Um policial militar foi preso em flagrante depois de atirar contra um garçom e ferir o dono de uma lanchonete em Maricá. O tumulto foi generalizado e assustou moradores e turistas que curtiam o Natal iluminado na cidade. A reportagem é dela, Fernanda Becker, na tela pra mim a partir de agora. Vamos ver. Um policial militar que ao invés de proteger, ameaça. Meu Deus, me tira daqui da minha vida! O sargento da PM, Wellington Carriello Vidal, que estava de folga, assustou os moradores e turistas que curtiam o Natal iluminado em Maricá, na região metropolitana do Rio. Ele atirou cheio de gente em volta. Podia ter pegado em qualquer um. Tem câmera. Ele atirou sem a pessoa ter o direito de se defender. Ele atirou. Ele usou de força indevida. Ele não podia ter feito isso. Depois de atirar, ele foi cercado. Alguns tentaram desarmá-lo. A guarda municipal e os homens do Programa Estadual de Integração da Segurança, que chegaram para atender a ocorrência, precisaram conter a população, para evitar que ele fosse linchado. Um dos agentes deu tiros para o alto. Muito exaltado, o PM, que é lotado no batalhão de São Gonçalo, ainda ameaçou um morador. Quem estava no local pediu para que o atirador fosse levado ao gemado. O tumulto começou porque o PM se irritou com a demora para a entrega de uma comida que havia pedido durante o evento. Ele ainda questionou o valor da conta e, por isso, resolveu sacar a pistola e atirar contra o atendente. Testemunhas contaram que o policial, armado, estava bêbado. Na confusão, o dono da lanchonete, que tentou ajudar o atendente, foi baleado na coxa. Rafael Nascimento Ferreira, de 25 anos, foi socorrido e já recebeu alta. Wellington foi preso em flagrante e vai responder por tentativa de homicídio. A arma dele foi apreendida pela polícia. Primeiro caso foi levado para ser registrado na delegacia de Maricá, 82 DP. Como não tinha central de flagrante, acabou sendo encaminhado para 76 DP, onde o registro foi feito. O procedimento, claro, vai ser encaminhado para a delegacia de origem, que é a delegacia de Maricá. A vítima, Rafael Nascimento Ferreira, foi atingida na coxa. A repórter Fernanda Becker vai estar comigo aqui, está em Maricá neste momento, em frente, 82 DP, para trazer todos os detalhes. Fernandinha, boa tarde para você. O que chama a atenção é que era para ser um domingo de muita alegria, de muita brincadeira, do pessoal estar comendo e dizendo que segunda-feira ia fazer dieta. Só que terminou em bala com uma pessoa hospitalizada, Fernanda. É isso, Caio, boa tarde para você e para todo mundo que assiste ao SBT Rio. Muita confusão, infelizmente, porque o local está lindo, decorado para o Natal. A cidade de Maricá, a praia ali é muito bonita, então as pessoas estavam felizes, celebrando esse domingo que era para ser apenas de alegria. A gente teve acesso a mais informações de como tudo aconteceu, Caio, olha só. O registro de ocorrência diz que havia pessoas ali, como eu falei, celebrando, comemorando, sendo apenas felizes, vivendo o Natal. Enquanto câmeras de segurança registraram o momento que esse sargento da PM, ele fica irritado com tudo que aconteceu e entra em luta corporal com o atendente dessa lanchonete. Ele briga com esse homem, ele dá socos nesse homem e no registro de ocorrência é muito concisa essa informação de que quem começou a briga, de fato, foi esse PM. Bom, logo depois que ele briga com esse atendente, ele saca a sua arma e dá de 3 a 4 tiros. Não é possível precisar quantos tiros ele, de fato, deu, mas ele dá de 3 a 4 tiros nessa pessoa. O chefe dele, o dono dessa lanchonete, ele acaba tentando ajudar e aí ele é baleado, porque, na verdade, esse tiro, como eu falei, no registro de ocorrência aparece ali que esse tiro foi acidental porque ele queria atingir, na verdade, o atendente, mas o chefe tentou ali socorrer, ajudar ele e acabou sendo baleado. Esse sargento, Caio, ele está detido, ele está na unidade prisional da PM em Niterói e vai passar por uma audiência de custódia daqui a pouco, Caio. Olha, Fernanda Becker, eu vou pedir para você continuar aí, que eu vou trazer esse debate aqui com o doutor Carlos Augusto. Carlos, sabe o que chama atenção? E agora entendi por que foi por tentativa de homicídio. Se ele tivesse sacado a arma e efetuado um disparo, poderia dizer que era para tentar se defender porque era ameaça, poderia ser vítima de alguma coisa. A partir que ele dá 2, 3, 4, é uma tentativa de homicídio. Às vezes você dá 2, 3, 4, 10 tiros e não é uma tentativa de homicídio, porque às vezes você atira na perna, você quer impedir a pessoa de continuar progredindo em relação a você. O cara é lutador, famoso, campeão mundial. O cara vem para cima de mim e fala, irmão, não vem não. Não, não, eu vou te matar, o cara dá na perna, o cara continua vindo, blá blá blá, na perna, na perna, na perna. Não é tentativa de homicídio. Porque você tem a característica de onde você atira que não é para matar a pessoa, né? Local do tiro, quantidade, entendeu? Várias coisas que dizem se é tentativa ou não, né? Então, assim, a gravidade, né? Às vezes você bate várias vezes na nuca de uma pessoa com um pedaço de pau e você vê que claramente quer matar, entendeu? Às vezes você dá só uma paulada, então, assim, depende da quantidade, o local, o armamento utilizado. E às vezes, como eu te disse, cara, você dá um tiro só, entendeu? E é na nuca e você quer matar o cara. Isso não influencia muito. Normalmente é um indicativo se é tentativa de homicídio ou não, mas não influencia tanto assim. Agora, Caio, acompanhei as imagens ali e realmente eu acho que os policiais militares que foram na ocorrência poderiam ser um pouquinho mais enérgicos, tá? Eles, eu acho que, eles poderiam ser um pouquinho mais, assim, dar um pouquinho mais de sensação de segurança para aquelas pessoas que estavam em volta saberem que a lei é para todos, né? Muito obrigado, querida. Eu vou chamar Fernanda Becker. Fernanda, sabe o que acontece? Os meus amigos aí, Vamberto Batista, a esposa dele, a Aparecida, me disseram que estavam nessa região aí e que foi aquela situação de medo e terror. A situação aí em Maricá agora está mais tranquila, né? Graças a Deus. Está tranquilo, sim. A gente esteve no local, lá onde aconteceu toda essa festa. É claro, essa festa estava acontecendo à noite, portanto, não há movimento nesse momento lá no local, mas o que parece é uma situação de normalidade, Caio. Agora, além da tentativa de homicídio, ele também pode ser enquadrado por resistência, porque, segundo o relato das testemunhas que estavam no local, os policiais pediram para que ele entregasse a arma. Ele não entregou, resistiu, resistiu à prisão também e aí, finalmente, foi conduzido à delegacia. Então, pode responder por tentativa de homicídio e resistência, Caio. Fernanda Becker falando lá de Maricá. Meu amor, pode voltar, traz alguma coisa para mim, para eu poder comer aqui, que eu estou cheio de fome, porque eu vou voltar para a Armação dos Búzios, com a minha irmãzinha, minha amiga, Diana, Isabela e Benito, linda, maravilhosa. Minha amiga, já te falei, ó, consegui um almoço para você lá na casa do Marcelo Viana com a Nicole Balson. Mas eu já vi que você está com gente importante daí. Isabela e Benito, é com você, garotinha.